O mundo animal é um jogo constante pela sobrevivência. Cada jogador de um lado, uns lutando para comer e outros para não serem comidos. Quando você é um alvo no perigoso mundo dos predadores, qualquer jogada pode ser crucial para sua sobrevivência. Dois jogadores estão constantemente se enfrentando na África Selvagem. São os leões e os búfalos. E nem sempre é possível saber qual lado vai sair vitorioso. Escapar de um único leão já não é uma tarefa fácil. E quando um bando inteiro cerca uma presa, mesmo que ela seja um búfalo, as coisas podem ficar difíceis. Nem sempre a força bruta é capaz de salvar a sua vida contra o leão. Então é bom sempre ser esperto e usar tudo ao seu favor. Assim como nesse caso, onde um búfalo esperto usou o que tinha ao seu redor para escapar de um enorme grupo de leões. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um búfalo está cercado por vários leões. No entanto, ele acabou entrando dentro de um poço de água. Matar o búfalo já é difícil. E na água, a dificuldade aumenta ainda mais. Mesmo assim, uma leoa entra dentro da água e tenta atacá-lo. No entanto, a leoa solitária não consegue derrubar o gigante. Os leões tentam de todas as formas. Mas no final, o búfalo consegue sair e vai embora. Esses leões não esperavam que esse búfalo fosse entrar na água. E devido a isso, acabam gastando energia à toa e ainda saíram com fome. O que é isso, acabam gastando energia.